Novas comunidades quilombolas foram reconhecidas em todo o país. Com a documentação, esses grupos podem ter acesso a programas como Minha Casa Minha Vida e o PRONAF, de Fortalecimento da Agricultura Familiar. A Fundação Cultural Palmares reconheceu mais 54 comunidades quilombolas no país. Ao todo, são mais de 2 mil comunidades quilombolas reconhecidas pela Fundação Cultural Palmares. Quem vai conversar um pouco com a gente sobre este assunto é Alexandro Reis, diretor do Departamento de Proteção do Patrimônio Afro-Brasileiro da Fundação Cultural Palmares. Alexandro, quais são os requisitos que uma comunidade quilombola tem de preencher para receber esse reconhecimento da Fundação Cultural Palmares, essa certidão como comunidade quilombola no país? É necessário primeiro realizar a Assembleia Geral com a maioria das pessoas que compõem a comunidade quilombola, acrescentar aí os documentos relacionados ao histórico da comunidade e enviar para a Fundação. Este é um passo importante que se abre o procedimento a fim de reconhecer a comunidade e também de dar acesso a uma série de políticas sociais na área de educação, saúde e outras ações do governo federal, dos estados e municípios para atender os quilombos. Essas comunidades, elas também podem acessar, por exemplo, programas de moradia do governo federal, como Minha Casa Minha Vida e também o PRONAF, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, com esse reconhecimento, com essa certidão de comunidade quilombola? Correto. Então, a certidão é um documento importante que, a partir dele, o Estado, o município e a própria comunidade podem acessar o programa da Caixa Econômica Federal, do Ministério das Cidades, para acessar o Minha Casa Minha Vida, que é uma ação que também tem direcionamento para as comunidades rurais com prioridade para quilombo. Também é importante para o PRONAF, através do recebimento da Declaração de Apertidão ao PRONAF e que dá acesso a uma série de outras ações sociais e programas de geração de renda, de empregabilidade em área de quilombo. O apoio dos estados e dos municípios onde se localizam as comunidades quilombolas também é importante para o reconhecimento da Fundação Cultural Palmares e para a certidão de que elas são comunidades quilombolas? É fundamental a participação dos estados, dos municípios, para a aplicação e implementação de política pública em área de quilombo. Então, a partir da certidão, o município pode desenvolver uma série de ações da sua competência para atender essas comunidades, em parceria com o governo federal. Os estados também. E eu destaco, no caso dos estados, o trabalho de titulação das terras de quilombo. Isso é o papel do INCRA, do governo federal, mas também os estados podem realizar esse tipo de trabalho que é importante. É um documento, é uma ação fundamental para que as outras ações cheguem mais fácil e sejam melhor implementadas em quilombolas. Muito obrigado pela entrevista. Quem conversou com a TVNBR foi Alexandro Reis, da Fundação Cultural Palmares.